E aí pessoal, beleza? Pra vocês hoje é mais um vídeo aqui no canal, dessa vez testando a demo do jogo Yoshi Crafty World. Esse jogo é exclusivo do Nintendo Switch, né, óbvio, e ele vai chegar no dia 29 de março, ou seja, finalzinho do mês que vem. Mas hoje teve Nintendo Direct, né, e a Nintendo liberou a demo do jogo pra gente poder conhecer. E logo de cara a gente pode reparar aqui na tela inicial, né, de start, que o jogo ele é meio feito com papelão, algo do tipo assim, né. A arte do jogo é assim, o anterior do Wii U era Lan, né, e esse aqui tá incrível, olha ali o filho do Bowser discutindo com o mago ali. Ah, eu tô dormindo, o vento aqui, o cenário é tudo feito aqui, ó, ele espiando na janela ali, ó, foi da mãe. Aqui atrás tem dois Shy Guy escondidos dormindo juntos, o cachorrinho aqui do lado também, junto com o rolo de fita. Aqui é uma bandeja, né, esse arco redondo aqui é uma bandeja. Ó, etiqueta de preço aqui, tipo, né, muito louco. Bom, vamos botar aqui a batalha inicial, o cachorro aí. Eu esqueci muito desse cachorro, porque não teve ele no Yoshi Willy World do Wii U, né, teve só na versão do 3DS, se não me engano. Mas, bora lá. Start. Bom, tô gravando o vídeo agora, é dia 14, à meia-noite 53, que é o horário que dá pra gravar. Bom, aqui é o primeiro estágio, é Sunshine Station, que é o nome do lugar, e a fase Rayard Run. Bom, tá. O jogo tá todo em inglês, né, gente, meu inglês é péssimo, e... Mas o jogo da Nintendo, infelizmente, eles são em inglês mesmo. Algumas raras exceções vem em português, mas vamos aí, ó. Vamos dar OK. Aparentemente é uma fase de trem. Uma área-fumaça. Muito louco. Bacana. Aqui atrás não tem nada. Olha que daorinha, olha essas moedinhas, que daora, mano. Ah, tá. E como eles, com a língua, a parte pra baixo eles viram um ovinho. Igual aquele Yoshi World do Super Nintendo. Eu acho que é Yoshi World, eu acho, no jogo. O Super Mario 2, não lembro. Aqui tem aquele Baby Mario, né? É a mesma mecânica. Com o X você mira. Você aciona a mira. Com o direcional você coloca onde você quer atirar. Ah, pegamos uma flor aí. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Mais. Legal. Ali são. Só confirmando. 65 moedas a gente tem. Então, pra pegar uma florzinha, a gente tem que pegar 100 moedas. Tem 10 de 20, que são aqueles coraçõezinhos que tem nas nuvens. Igual do Yoshi World. E 3 de 20, eu acho que são moedas vermelhas, né? Não sei. Vamos ver. Aqui. Ó, é livre. Não fica assim igual o antigo. Porque você vai onde se quiser. Muito bom. Gostei. Bacana. Aqui acho que não tinha mais nada, né? Tem comida. O alvo, né? Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Eu vi ele de longe. Da hora que pode mirar. É, eu tô sem... Sem munição. Não. Vamos pegar aqui é bastante? Acho que são só 7. Se for igual ao jogo antigo, são 7. Ó. Aparentemente foi o suficiente. Não. Aqui, vamos virar na nuvem. Nossa. Meu, muito louco. Tô gostando bastante, sério, gente. Tem uma coisa de Nintendo que eu gosto pra caramba. É Mario Yoshi. Nossa. Zelda também, né? Fora o antigo que eu não sou muito fã. O anterior que eu não sou muito fã. Mas as eras anteriores eu gosto bastante. Menos o Breath of the Wild. Mas o resto eu gosto pra caralho. Peraí, uma moedinha aqui dando sopa. Ah, era pra isso. Vou colocar a moedinha aqui. Só pra gente poder atirar e acertar o cenário. Pra deixar claro que a gente tem esse... Tem essa possibilidade no jogo. Legal. Bem intuitivo. Vamos aqui. Ó, tem um presente aqui. Beleza. Acabamos. Caramba. Da hora. Dá pra dar vários hits nos... Até que os... Assim... Nos objetos, né? Depois que eles somem, não tem como dar hit, pelo visto. Mas... Bacana. Eu não sei se isso vai valer ponto mais pra frente. Ó. Tá desfocada a árvore, mas na hora que eu vou nela... E aí tem... Dá pra gente fazer alguma... Algo com eles, né? Beleza, deu. Vou pegar mais ovo aqui. Tchau, vaca. Aê. Uhum. Bacana. É... Tá. Vamos pegar aqui. Vamos ver como que a gente tá aqui. Então pegamos as duas primeiras plantas ali. Vamos pegar o resto. Checkpoint. Bacana. Ai meu Deus. É, nós nunca vamos poder sair desse lugar. Veremos. Ele quer impedir que nós achemos as gemas. Não sei de que gema que ele está falando, mas... Tudo bem. Pode ser que não tenha na demo. Ah, legal. É, sem um trem funcional... Você não tem pra onde ir. Algo do tipo, né? Acho que as partes perdidas. Perdidas não, né? Ele que escondeu. Mas tudo bem. Ó, tem uma parte aqui. Já vi de longe, ó. Aqui não tem nada. Ai, tem que botar do outro lado. Esses carinhas aqui embaixo, olha só um jeito. Eles tem coisinha vermelha. Coisinha vermelha. Coisinha vermelha. Coisinha vermelha. Ui. Bacana. Ó, aqui, ó. Beleza. Bom, eu não vou mirar ali, porque vai que são aqueles coraçãozinhos e... A gente não tá perto, né? Porque eles somem. Mas aqui tem o caminho. Aê. Essa árvore também não tem como acionar elas. Legal. Antes de ir pro fundo, vamos ver se tinha alguma coisa que dava mexer por aqui. Beleza. Vamos parar de sair o ovo. Ah, ali, ó. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Legal. Ahn, aqui. Tem algo pra mexer? Não. Nossa, sempre erra o botão de voltar. Em vez de voltar, aperta o botão de ação. Aí ele taca mesmo as bolinhas, né? A linha não. Ovo. Tá, hora de ir pro fundo. E emanece. Vamos morrer? Beleza. Bom, ali a gente vai colocar as peças quando achar, né? Então... Vamos ver aqui em cima. Ha, ha, ha. Esmagou eles. Ah, tá. Beleza. Agora passou a última flor ali. Volta. Obrigado. Por aqui. O que que ele faz? Ah, ele cai aqui embaixo. Ah. Tem algo aqui? Ah. Aí, ó. Eu acho. São as moedinhas vermelhas. 19 de 20. Nossa. Volta pegar uma só. Deve estar com um Shy Guy. Por aqui. Tô bem ouvindo o barulhinho deles. Tô bem ouvindo o barulhinho deles. Umas 20 moedinhas vermelhas. Isso aqui é HP, né? Ah, é. Aí sim. Vamos subir aqui. A última peça. É essa peça que eu acho que queria. Tá. 20 de 20. Bota uma flor. Agora ela precisa dilatar. Ela não deve estar por aqui. Não é possível. Porque aqui não tinha mais nada que pudesse mexer. Não é possível. Vamos levar os... Antes de ir pra lá. Aqui até não tinha nada não, né? Só confirmar aqui em cima. No último morrinho que a gente passou. Tem aquele monte de grande gente me seguindo junto com os ovos. Fica bem esquisito. Ok. É, aqui não tinha nada. Eu tava encasquetado com essa parte aí de cima. Saca lá. Opa. Aí ó. A vaca. Bom, beleza. A meta era só 100 moedas. 100 moedas? 100 moedas. Acho que eu peguei bem mais que isso. Era isso mesmo? Era, 100 moedas. Peguei 293. Acho que vai valer como vida. Não tenho certeza. Vamos ver no final, né? Tá. Nossa, mas esse jogo tá muito bonito. Tá muito bonito. Beleza. Vamos embora daqui, né? X pra colocar os itens. Ae. Não. Não. Tá me dando no mato. Beleza. Abriu aqui o atorzinho pra gente poder ir. Opa. Aí, pula. Bom, vou ficar com a mira aqui ligada porque, geralmente, né? Pelo menos no jogo antigo do Yoshi, tinha muita coisinha escondida quando tinha algo que se ia sozinho assim. A gente ia sendo levado por algo, né? Até mesmo no Mario! No Mario Odyssey, tem uma... No Mario Odyssey não. No Mario Odyssey não, no... 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 No, no... No Toad! No Treasure Tracker tem uma... Eu perdi! Eu perdi a flor, gente! Eu simplesmente perdi a flor. Eu não sei se tem como voltar. Não tem como voltar. Não tem como voltar Talvez tenha como repetir a fase Aí eu pego ela Só faltou ela Eu perdi por besteira, né? Ah lá, faltou a última Só que muita besteira que eu perdi Beleza Acho que os itens mais importantes Que são ali embaixo Que são 20 de cada um A gente pegou pelo menos achou, né? Agora é o inicial ali que é o problema Mas beleza O cachorrinho Da hora Que coisa mais fofa Go and find it Beleza Só vamos ver aqui então Leve os três para o final da fase Em dois minutos e trinta Então tem que achar os três E levar para o final da fase em dois minutos e trinta Para ganhar uma flor É... então Vamos correr Sobe aí, ó Acho que é isso Como eu não sei onde eles estão, né? Então O negócio é correr O pior que eu tenho é que a gente está contando agora em cima do trenzinho Merda Então Então Eu vou tentar na safada aqui primeiro Pegar o... Olha um ali já Safadinho Anda aí, ó Beleza Pegamos um Checkpoint Se tiver mais íntimos aqui depois eu pego Então Agora Ah Eu vi um ali atrás Olha ele ali Beleza Segundo Eu sabia que tinha muito aqui em cima Bom, eu não vou mexer naquele Cheyengar agora Porque eu preciso pegar e priorizar o... Nossa, já tenho só um minuto para fazer tudo isso aí Ah, ele está aqui embaixo, meu Deus do céu Beleza Meu Deus do céu, corre Deu na fase Beleza Vai dar, vai dar Deu Era uma missão à parte, né Mas Eu resolvi falar Que eu fiz ela primeiro Porque ela estava marcada como Principal ali, né É, isso mesmo Ela é um bônus, na verdade Bacana Bacana, bacana Loading Engraçado Eu estou sentindo o FPS caindo um pouco Nessa parte aí Hey, Yoshi Ele corre Você gostou da Sunshine Station? Pelo que eu vejo bastante Aham Aham Tá Caraca, quer que a gente pegue cinco Vacas Que estão ali Eu vi uma, duas, né Você consegue pegar cinco para mim? Vamos lá, então Pegar cinco vacas para ela Play Curse Find É, a gente pegou os cachorrinhos aqui Então é aqui Vamos aproveitar Pegar cinco vacas para elas E pegar a última flor lá Para poder fechar com chave de ouro Pelo menos a demo Acho que a demo não vai ter mais do que essas fases não Infelizmente Aí é só no mês que vem Bora É, aqui era a última Foi a primeira planta, na verdade, né Então Eu esqueci uma dessas plantinhas Eu não lembro agora Aqui não mostra o nome delas Acho que eu vou botar Eu acho que eu perdi uma vaca, né Eu não estou precisando de atenção no jogo Ah, ali, ó Falei Falei Uma de cinco Só que eu acho que Eu não sei Tá vendo? Eu não estava precisando de atenção Duas de cinco Aqui foi o início da fase Foi o início Ótimo Então as vacas que eu ia perder Né Porque eu sou muito desatento Acabei pegando agora Beleza, vamos lá Deve ter mais umas Mais umas três vacas Espirando por ali Aqui não tinha nada Aqui não tem nada Nossa Eu achei que eu ia levar dano Ah, uma vaca linda Tem como voltar Beleza Vai Três de cinco Vamos recarregar por aqui mesmo Né Porque Beleza, lá vamos Vai Ó, mais uma vaca ali Beleza Quatro De cinco Só que eu acho que Eu não preciso pegar de novo Né Eu já peguei Eu sei que tem uma vaca Aqui atrás, né Ou eu peguei ela Peguei, né Agora aqui atrás Não Peguei ela sim Vai A vaca aqui Aê Keep playing Que eu quero pegar Ainda A Tem que pegar a última flor Né Porque Muito bacana Ah, eu tenho que arrastar Isso tudo de novo Não tem problema Vamos lá O ruim é se eu pegar E a capacidade aconteça, né Passar a fase inteira de novo Pra chegar lá no final E eu perder Beleza, falta o último item Eu não estou pegando os itens Porque eu já peguei, né Então não tenho por que Ficar repetindo Mas vamos subir ali Engraçado Onde que era o último item É, não era aqui Ah, acho que era aqui em cima É isso mesmo Mas antes de ir embora Do trem Eu tenho que pegar mais Ovinhos Eu não vou nem subir agora Vamos ficar só Eu vou pegar mais ovos Se aí nem cabe mais Não, não cabe Eu tenho que ficar muito esperto Gente, nossa Mas se eu perder Não tem problema Uma demo, né Anda, Yoshi Ai, obrigado Se eu perder Não tem problema É pra uma demo só E eu vou deixar Pro jogo final mesmo Meu Deus Que que acontece com a mira Ai, depois eu tento Tento, gente Não tem problema, não Tento de novo, não Vamos pro final A mira não funciona Direito ali, não Tipo Meio que virou Vocês perceberam Por mais que eu mirei A mira Deu uma Sei lá Não entendi Mas beleza Ok, sem problema Você achou algumas vacas Obrigada pela ajuda No presente Que é uma Ah, isso se chama Smiley Flower Smiley Flower Beleza Inspireira Ah, isso se chama Um, isso se chama Bênh Bênh É Para fazer Bênh Cura Bênh É Misericólicas Oh Tiling Bênh Tiling Divid Bacana gente, gostei bastante. Uma pena que a demo é pequena, né? Agora a gente espera o jogo final. Mas por enquanto é isso galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos, inscreva-se no canal caso não é inscrito. E se quiser me adicionar na live, ou na PSN, ou até mesmo no Switch, está aparecendo aí embaixo na tela todos os meus acessos. Um forte abraço a todos e até mais. Fui! E aí E aí